Mais de 30 mil pessoas aguardam hoje na fila por um transplante de órgãos. A demanda maior é por um rim. Quando a doação é feita após a morte, cabe a família decidir. Mas há doações que podem ser feitas em vida, como a de medula óssea. O Ministério Público Federal lançou uma campanha para sensibilizar servidores e colaboradores. Era assim que Rosilene enxergava, tudo embaçado. Ela tinha uma doença grave na córnea e quase ficou cega. Em 2006 fez o transplante e hoje leva uma vida normal. Ela ficou apenas dois meses na fila de espera, algo incomum. Dez anos depois, ainda lembra da angústia que passou até conseguir um doador. É muito angustiante. Você não sabe o que vai acontecer, se vai dar tempo, entendeu? Se aquele órgão vai te servir. E todo dia você esperando o telefone tocar. Todos os dias. O Brasil tem hoje 33.199 pessoas à espera de um órgão. A fila maior é para o transplante de rim, seguido de córnea e fígado. No Brasil, a família é quem tem a palavra final sobre a doação dos órgãos. Por isso, é fundamental conversar com os parentes e deixar claro a vontade de ser um doador. Alguns transplantes podem ser feitos com o doador vivo. É o caso de rim, parte do fígado e da medula óssea. O Ministério Público Federal lançou uma campanha para conscientizar servidores e colaboradores em todos os estados. A ênfase é a doação em vida. Os focos principais dessa campanha são alertar para a necessidade de doação de sangue, primeiro de tudo. Que é uma doação que é muito importante. Geralmente, os estoques de sangue que nós temos nas cidades, nos hemocentros, estão sempre abaixo do ideal para a demanda. Outra coisa é a doação de medula. Quando você faz um cadastro de doador como doador de medula, você não vai fazer a doação de medula naquele momento. Você vai fazer um cadastro de que você tem intenção, você é voluntário para fazer a doação de medula, você vai ter o seu sangue colhido, o seu sangue analisado, e os dados relativos à compatibilidade vão ficar guardados em um banco de dados. Para ser um doador de sangue, para entrar no cadastro de doação de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 55 anos e ter boa saúde. O cadastro é único, gerenciado pelo Instituto Nacional do Câncer em São Paulo. Quando identificado um paciente que está precisando daquele perfil genético que foi ali cadastrado, então o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que faz toda a gestão desse cadastro, entra em contato com esse doador, e aí faz toda uma avaliação médica, aí vai ser visto toda a questão da saúde. Depois desse processo, aí sim é que a doação é feita. No ano passado foram encontrados 2.133 doadores compatíveis. Uma é pela punção do osso, geralmente o osso da bacia, aquela pontinha que a gente tem aqui, chamada de cristilíaca, que é uma parte de fácil acesso de um osso que tem bastante medula óssea. O outro método é muito parecido até com uma doação de sangue. A pessoa toma um remédio antes, faz o uso de uma medicação, e aí essa medicação faz com que essas células que estão lá dentro da medula, elas saiam e ganhem a circulação. Com isso, é possível capturá-las por meio de um equipamento específico de aférese, e aí fazer essa doação.